da sua base, repõe muito rápido as suas unidades, vai segurando o Spectrum, mas o Tonico tapando muito a unidade pra produzir, vai segurando a onda, muito estrago sendo feito pelo Tonico e o bicho vai pegar bem pra cima o jogador brasileiro, mas o Spectrum dá um jeito de segurar, defende o Spectrum! Não, e olha, o Spectrum tem que tomar muito cuidado que a toca de barata dele quase foi snipada pelo Tonico, olha ele tem 108 pontos de vida apenas, se ele tivesse perdido essa toca de barata, podia ter decidido o jogo, porque ele ia ficar só na pura hidralisca aí, ele não ia ter a toca de barata, até a toca de barata ficar pronta, aí que demora aí seus 55 segundos pra ser feito, aí seria um grande problema, então... E vou dizer mais, Bombs, o Tonico atacou de forma perfeita, dessa, diferente do adversário ele esperou o aprimoramento ficar pronto pra ser completamente efetivo na hora de lutar e vem o combate! Vem pra cima, Tonico, Spectrum agora que tem um sanduíche, Tonico nesse momento agora era 2-2, Spectrum simplesmente 2 de ataque e 1 de carapaça, vantagem de aprimoramento do brasileiro, já não tem mais hidralisca e Spectrum, vem chegando mais e mais barata, começa a cair bem o suprimento do Spectrum, Tonico reforça o exército, muita pressão pra cima do Spectrum, pra sair fora da Copa América, o seu oponente vai ter que digitar aquelas duas letrinhas que a gente gosta de ver subindo, vem pra cima Tonico, pra quebrar tudo, pra finalizar agora com as baratas, a guerra de micro, já menos de 100 de suprimento, sobe a rampa, não vai subir ninguém, é o que diz o Capitão Nascimento, cercou pra finalizar e GG! E a vitória, Brazuca! E é mais um pro caixão e quem manda é Tonico!